Olá, para você que não me conhece, peço licença para me apresentar. Eu sou Poliana Gama, deputada federal e recebi recentemente o vereador Marcelo de Batatais e ele nos trouxe aqui uma reivindicação aqui do Sindireceita, tá? Que é esse sindicato dos analistas tributários. Essa reivindicação é com relação à reforma da Previdência. Eu tive a oportunidade agora de ler e consideramos ser justa a reivindicação até porque em vários aspectos do que o governo propôs até o momento sobre a Previdência nós entendemos que precisamos aperfeiçoar, que não tem como ficar do jeito que está. Precisamos realmente olhar para os trabalhadores desse Brasil, servidores públicos, trabalhadores rurais, a questão da mulher, a questão também dos benefícios especiais como, por exemplo, para as pessoas com deficiências, como também para os professores. E quero dizer a vocês que na qualidade de deputada da bancada do PPS, o nosso colega deputado Arthur Maia é o relator da reforma da Previdência. Então, por essa razão, eu estou encaminhando na data de hoje um ofício solicitando a atenção do relator, do deputado Arthur Maia, com as reivindicações apresentadas pelo SIN de Receita, que estão bastante fundamentadas, tem todo um material de apoio muito esclarecedor e que com certeza nos auxiliará no aprimoramento dessa proposta, para que, de fato, a gente tenha um sistema previdenciário cada vez mais justo a todo cidadão, a todo trabalhador brasileiro. Um abraço a vocês e muito obrigada pela atenção.